DENGUE 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 Alguns anos atrás eu tive DENGUE Duas vezes eu tive DENGUE Na primeira eu quase morri Na segunda Eu soube que tinha um chá Que diminuía as dores Tirava os efeitos, os sintomas da DENGUE Aí eu Depois que saí do pronto atendimento Fui procurar o chá O tal do cravo, o cravo amarelo Cravo de defunto A maioria dessas pessoas conhece assim E eu tomei o chá Poucas horas eu já estava de pé Trabalhando Depois eu soube que uma pessoa Um senhor tinha feito a pesquisa E tinha descoberto isso Mais adiante eu me encontrei com ele E é esse senhor aqui Radjalma, doutor Radjalma Que eu tive a alegria de conhecer Depois de me salvar da DENGUE Saber quem foi o camarada Que descobriu essa Essa forma de tratamento Então eu quero saber uma coisa de você Radjalma Vou chamar de Radjalma, tá bom? Doutor Radjalma, mas a gente é amigo Como foi que você Soube do chá, o descobriu Como é que foi essa memória? Em primeiro lugar, agradecer a você assim Pela sua oportunidade Porque Em verdade já são 20 anos de trabalho Com essa metodologia E de vez em quando as pessoas me pedem Pra falar, pra aí Colocar alguma entrevista E eu tenho negado esse tempo todo Mas eu vejo que já é hora Então eu sou grato por essa oportunidade É bem, isso aconteceu de uma maneira bem simples Minha avó, meu avô Eram pessoas que trabalhavam com plantas medicinais Eu sou uma pessoa do interior Como o povo dizia, eu sou matuto E a nossa família tinha todo um trabalho Com plantas medicinais Minha avó parteira, minha mãe rezava as pessoas Ensinava chá, plantas Essas coisas assim de tratamento Tratamento de pessoas do interior, pessoas do mato E eu aprendi, aprendi com minha avó Quando eu terminei o curso de medicina Minha mãe me lembrou do assunto Acontece que naquela época E pra aquele padrão de vida Não existia essa denominação Então as pessoas não sabiam o nome Dengue, essas palavras Não existia no vocabulário das pessoas Apenas sabia-se que quando uma pessoa tem dor Forte, quando a pessoa tem febre Com dor forte Fazendo o chá desse cravo melhora Isso já é uma tradição de família Um conhecimento tradicional E assim eu fui orientado a fazer Ah, sim Então o chá ele tira dores do corpo Como se ele diminuísse É um grande analgésico Essa planta é uma planta nutritiva Uma planta nutricional Ela é utilizada como alimento Em diversos países do mundo E ela tem essa propriedade nutracêutica Que é a capacidade de oferecer ao organismo Elementos suficientes Para que o sistema imunológico possa agir Desinflamar Tirar dores e algumas coisas outras Que sejam necessárias Muito interessante E o cravo Ele é conhecido como cravo de defunto, né? É bem verdade O nome científico dele? Tajetes Tem diversas variedades Tem tajetes Pátula Tem tajetes Minuta Tem vários outros tajetes também Sim E como é que é a preparação desse chá? A preparação é tão simples Basta pegar dez folhas Colocar em um litro de água Ferver Não precisa ferver muito tempo Assim que abrir a fervura O pessoal apaga o fogo Abrando a temperatura E aí bebe Um litro a cada duas horas Procurando sempre beber ele morno Funciona bem Quando é morno De morninho pra quente A pessoa pega dez folhas Dez folhas É uma folha composta Preste atenção Porque as vezes as pessoas pensam Que folha É aqueles pedacinhos Aqueles pedacinhos São foliulos Parece com uma folha de coqueiro Embora pequenininha Na verdade são dez folhas Dez folhas Para um litro de água Esse litro de água A pessoa ferve um pouco Não precisa ferver muito Assim que abrir a fervura A pessoa apaga o fogo Abrando a temperatura Deixa ele ficar morninho E bebe Bebe o mais rápido que puder Bebe um copo Bebe dois Bebe três Bebe quatro E espera ali Passar duas horas Depois de duas horas A pessoa repete a dosagem Que é uma forma de reidratar o organismo Fazer um trabalho de hidratação Ao mesmo tempo Como ele é uma planta nutricional Tem uma ação nutracêutica fabulosa Ele oferece para o organismo substâncias Que o sistema imunológico utilizando Debela a dor Debela a febre Então o sistema imunológico age É como o Dr. Lai Ribeiro fala A farmácia de Deus Sim E o cultivo dessa planta É até uma flor bonita né Como é que é o cultivo dela? O cultivo dela é simples Ela Em torno de trinta dias Ela já está em condição de uso A pessoa plantando As sementes estão nas flores Então as flores quando elas secam A pessoa retira a semente Planta E com trinta dias elas já estão em condição de uso Era muito utilizada no interior Antes se utilizava muito, muito Muito porque as pessoas tinham o cuidado De colocar para Sobre os cadáveres A pessoa falecia Então ao falecido colocava aquele material em cima do cadáver Que é para poder dar uma coloração Uma ornamentação Que as flores são bonitas Realçam muito bem Com aquele tom verde das folhas O aroma emitido Tanto pelas folhas como pelas flores É repelente para moscas E também é repelente para mosquitos Então de noite não ficava muito mosquito no velório Não ficava atrapalhando tanto o pessoal Inclusive o pessoal colocava umas folhas pelo chão Que na hora que o pessoal se movimentava Ia pisando então Exalava mais aroma E com isso ficava mais fácil para plantar mosquitos de noite Certamente daí é que vem esse nome de Cravo de defunto Exatamente Porque não se tinha formol Naquele tempo não utilizava formol E as vezes os cadáveres ficavam com um cheiro muito forte E aquilo era incômodo E atraia muita mosca principalmente E me diga uma coisa Você tem algum histórico de tratamento de pessoas com isso? Conta para a gente Algum São 20 anos 20 anos de trabalho contínuo Algumas vezes eu sistematizei Outras vezes não Sistematizei quando vi que era mais necessário Mas a primeira vez foi uma surpresa Eu estava aqui em Piaçabuçu Perto de Penedo em Alagoas Numa comunidade Que é uma área de nome Pindorama E lá estava eu lá Chegando no plantão de manhã cedo No final de semana Quando eu vi muitas pessoas De uma forma estranha na fila Porque normalmente o pessoal está na fila Está conversando, batendo papo E nesse dia ninguém estava conversando Muita gente escorada na parede Outro sentado no chão Outro de cócoras E todo mundo com cara de sofrimento Muito estranho Uma coisa muito esquisita Eu então procurei saber do pessoal do hospital Do que que se tratava E eles avisaram que havia havido uma febre de quebradeira Uma febre muito forte Com quebradeira no corpo Que as pessoas estavam sofrendo muito E me avisaram também que não existia mais remédio A farmácia do hospital havia esgotado toda a medicação durante a semana A farmacinha que tinha lá Na própria cooperativa Pindorama Também já estava sem analgésico Sem antitérmico E para poder ir buscar em Piaçabuçu É uma viagem A distância grande E final de semana Tinha que ser uma farmácia de plantão E não havia farmácia de plantão por lá Naquele tempo não existia essa ideia de farmácia de plantão Nem lá Nem em Penedo E eu vendo o sofrimento daquelas pessoas Lembrei automaticamente da minha avó Com uma febre forte Com uma dor forte Então eu conversei com um motorista da ambulância Que fez o translado De Piaçabuçu até Pindorama E fomos até uma casa de um cidadão Onde havia uma grande quantidade de pés de cravo Solicitei que ele disponibilizasse alguns pés Ele teve uma boa vontade Eu ainda quero agradecer Eu nunca tive a oportunidade de agradecer a ele Se ele ainda estiver vivo Eu quero que ele chegue até esse agradecimento E levamos então as folhas para lá Pedi o pessoal da copa Da cozinha Para que cozinhasse Da forma como minha avó já havia me ensinado Dez folhas para um litro de água E servisse para as pessoas Eles esfriassem o mais rápido possível E fosse servindo para as pessoas na fila Pronto e assim foi feito Enquanto eu ia consultando as pessoas O pessoal da enfermagem Ia já distribuindo o chá Para as pessoas que estavam realmente muito sofridas E ao mesmo tempo Aqueles que necessitavam Internavam Colocavam no soro O que fosse preciso Mas não tínhamos analgésico Antitérmica Antiflamatório De forma alguma Era o único recurso disponível Que nós dispunhamos naquele momento Isso não foi notificado Porque não foi notificado Foi notificado Não foi sistematizado Porque não tinha nem sentido As pessoas sofrendo Eu parar para fazer sistematização de um trabalho Coisa que não seria coerente Não seria ético Posteriormente Qual foi o resultado? Você disse que O resultado é que a tarde Não tinha mais ninguém com dor A tarde já tinha acabado Aquele processo todo Aí nós fizemos um acordo Com os agentes comunitários de saúde Para procurar as pessoas em casa Em domicílio Foram fazer as visitas em domicílio Fomos procurar saber quem Ainda tinha pés de cravo Plantamos pés de cravo na casa das pessoas Plantamos no hospital Distribuímos com muitas pessoas E a partir daquele final de semana acabou Sempre assim Um bom dia de trabalho e fim da epidemia Posteriormente eu estava no Acre E lá no Acre houve uma epidemia Mais de uma Três anos seguidos Houve uma epidemia de dengue Muito forte Já se sabia que era dengue Até ali ninguém sabia Dali para frente já se sabia que era dengue Então eu nesse momento Tive tempo de sistematizar Fiz uma sistematização do trabalho E veio para o Ministério da Saúde O Ministério da Saúde selecionou E me convidou para fazer uma participação Na premiação Sérgio Arouca De gestão participativa no SUS Que é esse trabalho Onde o médico e a comunidade interagem Quando a comunidade quer Fica mais fácil a gente interagir A gente com a comunidade Fazer um trabalho comum Então esse trabalho foi selecionado Dois anos seguidos Foram duas outras Uma outra situação que aconteceu Outra epidemia Então foram duas mostras nacionais E uma mostra internacional E atualmente eu vi que a Anvisa Já fez um levantamento a respeito Procurou saber se existem patentes Já existem algumas patentes Sendo registradas Várias pessoas querem desenvolver o trabalho E uma outra questão assim Que é muito importante É a gente informar para as pessoas Que é uma situação de um tratamento De grande utilidade Mas não se vá agora Achar que isso é a cura da dengue Que isso cura Que é isso que vai resolver A situação da dengue no mundo Por que que não falo assim? Embora eu saiba Que tem uma grande Resolutividade Eu não falo Porque existe a possibilidade De uma planta Nascida em um lugar Onde o solo não era adequado Onde por alguma razão Ela não tem as substâncias necessárias Para o sistema imunológico utilizar E a pessoa use e não dê resultado Mas é uma coisa benéfica E eu vejo assim que é bem importante Porque nós temos uma grande quantidade De pessoas sofrendo com viroses Com dengue E as pessoas precisam saber Que existe alguma coisa Que é útil, que funciona Inclusive na época O próprio Conselho Federal de Medicina Fez uma avaliação Fez uma sindicância Me convidou Eu fui até lá Apresentei as publicações Que já existiam Muito embora Não existia nenhuma publicação Antes disso ser feita Publicação referente A viroses e a dengue Não existia Elas começaram a existir A partir desse trabalho Porque isso chegou Para a internet Por que isso chegou Para a internet? Porque meu irmão Jorge, Jorge Vieira da Silva Filho Lá no Rio de Janeiro Ele morreu com dengue E então eu coloquei Me enviei para uma instituição De preservação ambiental E as pessoas lá Então colocaram Na internet em aberto E isso então A partir daí Ficou sendo sabido por todo mundo Mas foi por conta Da situação do meu irmão Ficou sendo sabido por todo mundo 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 Amém.